Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Damiro. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui falando sobre a importância de você manter uma rotina de estudos para a sua evolução musical, tá? Mas antes disso, já dá um curtir aí, compartilhe com seus amigos, tá? Quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Me siga também nas redes sociais, tá? Para a gente poder estar sempre avisando em primeira mão esses vídeos que a gente vem fazendo. E que com certeza ajuda muita gente que está estudando o cavaquinho, ok? Então é muito importante que você mantenha uma rotina de estudos. Por que eu falo dessa importância? Muitos alunos me perguntam assim, Ah, professor, eu estou desanimado com o instrumento e tal, não estou conseguindo evoluir. Por quê? Porque alguma coisa está acontecendo. Então essa rotina de estudos, se você pegar no instrumento todos os dias, isso vai fazer com que você crie um hábito. E tudo que a gente repete, né, fica repetindo, com certeza a gente vai dominar, tá? Então essa rotina de estudos, né, e você tendo um direcionamento correto, você vai evoluir muito mais rápido, né, nos seus estudos. Então por isso que eu falo sempre, eu bato nessa tecla sempre, da importância de você estar estudando, né, tipo assim, uma hora por dia, você tem que bater uma hora por dia. Se você quer estudar meia hora, você faça meia hora marcada no relógio. Então a disciplina é muito importante, né? Essa disciplina que eu sempre falo, é de você estar estudando uma matéria seriamente, até que você domine ela, tá? E não falar assim, pô, vou estudar isso aqui, ah, não tá legal aqui, vou passar pra outro, isso aí não dá resultado. É importante que você fique repetindo várias vezes a mesma matéria pra você dominar o instrumento. Quando você tem um plano de estudos, né, o estudo correto das matérias e tal, você vai sentar ali na sua cadeira, ou no seu sofá, e você já vai saber exatamente qual é a matéria a ser estudada, qual é o exercício que você vai tocar, quanto tempo você vai estudar esse exercício. Isso vai fazer com que você cresça muito musicalmente e os seus estudos se tornem, os seus objetivos, né, você vai alcançar com muito mais rapidez. Então você tendo um plano de estudo, isso só vai te ajudar. Então pensando nisso, eu disponibilizei, né, um plano de estudos em branco, tá? Por que eu coloquei em branco? Que é pra vocês preencherem, pra vocês colocarem, né, as matérias que vocês vão estudar, tá? Então é só você ir no link da descrição do vídeo aqui, você baixa no seu computador, né, esse plano de estudos, imprime e a lápis ou a caneta você vai anotar. Na parte de cima, você vai colocar os minutos, né, que você vai estudar cada matéria, tá? E nos quadrados maiores, você vai colocar as matérias. Por exemplo, tem a segunda-feira lá, você coloca as matérias que você vai estudar. Aí você vai fazer na terça-feira também, que tem outro campo, né, que você vai marcar na terça-feira, quarta, quinta-feira, a semana inteira, tá? Então esse plano de estudos, ele vai fazer com que você se organize pra você evoluir musicalmente, tá? Esse plano de estudos, ele é fundamental na vida de um músico, na vida de um instrumentista, porque se a gente tiver disciplina, direcionamento, e a gente tiver, né, uma organização de estudo, com certeza você vai evoluir muito mais, tá? Então é de fundamental importância que você tenha essa organização. E para os meus alunos, né, do curso de Cavaquinho 2.0, eu mesmo fiz três planos de estudos pra organização dos estudos deles. Então eu mesmo coloquei o tempo que ele deve estudar cada matéria, coloquei as matérias certinhas, de acordo com o passo a passo. Então eu montei três planos de estudos legais. Eu montei o plano de estudo, que é o leve, o médio e o pesado, tá? O leve eu trabalhei mais em cima do módulo 1. O médio é pra quem pode estudar um pouquinho mais. Então eu trabalhei em cima do módulo 1, 2 e 3. E o pesado, eu englobei o curso inteiro. Quem pode estudar também acima de duas horas, tá? Então ele tá bem legal. Eu coloquei o tempo, coloquei a matéria. Então eu mesmo desenvolvi isso. E os meus alunos estão dizendo pra mim que tá tendo uma evolução muito maior do que se estudasse sem o direcionamento. Então por isso que eu sempre digo que é importante você ter um direcionamento. Não adianta você pegar esse plano de estudos e colocar matérias que não estejam dentro do seu nível. Porque isso só vai te atrapalhar. Então o importante é que você faça sempre o passo a passo. Pro direcionamento, ele dá resultado. O direcionamento é fundamental nos seus estudos e pra você poder alcançar os seus objetivos. Então se você quiser estudar, né? Da maneira correta, do passo a passo, né? Pra poder alcançar o seu objetivo no instrumento. Conheça o meu curso de cavaquinho 2.0, tá? Então quem quiser se inscrever no curso o link tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Baixem o plano de estudos. Ponha isso em prática que isso vai te ajudar muito, ok? Então até o próximo vídeo. Valeu! Se você quer aprender e se desenvolver no cavaquinho corretamente e sem perda de tempo, conheça meu curso de cavaquinho 2.0. Um curso passo a passo e com o meu plano de estudos comprovado. Junte-se também aos milhares de alunos já formados. Então te vejo lá! Tchau! Tchau!